Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, a pessoa do querido nosso querido Geraldo Sabiane e a sua esposa Gisele, a sua mãezinha da Gisele, a nossa querida Penha, tantos amigos aqui dessa casa que já já nos sentimos aqui como participantes, como integrantes dessa família do Nosso Lar. Agradecer a nossa querida Maria Paesira, presidente da URI nº 16, que congrega aqui a região de Londrina, em muitas cidades. Agradecer ao nosso querido Roberto Taborda, lá de Faxinal, a Ruth, sua esposa, a Rafaela, a amiga que também veio aqui acompanhar a palestra. Muito obrigado, Roberto, pela oportunidade. Já estivemos falando em Apucarã, ontem em Faxinal, no Mês Espírita, que continua, vai tendo a palestra no próximo sábado, vai em Faxinal. Estão convidados a todos os amigos, como a nossa querida Angélica Araújo, que está aqui na cidade, prestigiando também o evento. E agradecer todos os voluntários, todos os trabalhadores, o Júlio, o João aqui na filmagem, e tantos amigos que fazem essa casa. Bom, meus irmãos, antes da gente começar a falar do tema, vamos lembrar que, neste ano de 2017, estamos celebrando 160 anos da chegada do Espiritismo em nosso planeta, com a publicação, no dia 18 de abril de 1857, de O Livro dos Espíritos. E o Espírito Amigo, pela inspiração, nos trouxe uma poesia chamada Espiritismo 160 Anos de Amor e Luz. Eu vou colocar uma música de fundo, é Keno, em D. Maior, de Pachalbel, porque também é uma boa música, nos ajuda a entrar na sintonia, agradecer ao Tinho, que fez uma belíssima apresentação aqui para a gente, não foi? E a gente vai, então, ler a poesia desse amigo espiritual que não se identificou. Espiritismo, 160 Anos de Amor e Luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sobreguerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto, cumprindo-se as Escrituras. Um dia, a luz, o sol de uma nobreidade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugia a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos círculos os cristãos, seus corpos, tosos humanos, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam aos anos. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. João, pode ficar no slide, que eu estou lendo, fica lá. É então que o Cristo chama, o menino que vaiu, os céus então proclamam, uma nova era surgiu, chega o consolo do prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado do clarimpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos nós cristãos, 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças, do tesouro que nos confia, esparja a mancheias, a paz e a alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar, o evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luta do Consolador, nada mais de desenganos, mais as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo-nos Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração. Então, fica o convite desse Espírito Amém, Espiritismo, 160 anos de Amor e Luz, a música Queno e De Maior, de Pacho Alguém. Que a boa música nos ajuda, nos inspira, nos harmoniza, não é? Não dá nem vontade de desligar a música, é tão bonita que ela é. E a gente, então, vai entrar nos nossos slides. E o nosso tema, então, de hoje é Autoconhecimento e Iluminação Interior. Então, vamos iniciar. Bom, meus amigos, a gente, para falar sobre esse tema, a gente precisaria de um seminário de pelo menos 10 horas de duração. Felizmente, já tem ele gravado, já tem algumas palestras também separadas e gravadas. Nós vamos, então, falar, nós no seminário, que quem tiver interesse depois, já tem aqui em DVDs, em CDs de MP3, toda a renda vai ser revertida para a casa de vocês, para as outras casas que estão arcando com as despesas de passagens, de divulgação, não é obrigatório, mas quem quiser depois pode conferir esse seminário já gravado. A gente fala sobre Jesus e a alegria de ver, sobre autoconhecimento e o conhecimento que liberta, sobre os fatores impeditivos do autoconhecimento, sobretudo o orgulho, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre o orgulho e suas máscaras, a vaidade, o medo, a culpa, dentre outros. Nesse seminário, também, a gente estuda os mecanismos de defesa do ego, e as fugas psicológicas, Freud nos ajudou muito nesse assunto. Depois, a gente estuda técnicas de autoconhecimento e de valorizar as virtudes, inclusive técnicas não espíritas, da psicologia, conhecimentos sulfis, como o Enneagrama trazido por Rudiev ao Ocidente, entre outras abordagens. Técnicas, eu já falei, a gente estuda também sobre terapia de regressão à vidas passadas à luz da doutrina espírita, e termina falando como alcançar a iluminação interior e a autorealização, trazendo exemplos de homens e mulheres que se iluminaram. Não é? Então, a gente vai fazer um comparto, ver o que os Espíritos amigos querem que a gente aborde com mais profundidade para o nosso estudo da manhã. A gente vai falar cerca de uma hora, mais ou menos. e a gente vai lembrar da inscrição que estava no Templo de Delfos, 650 anos antes de Jesus, que dizia, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Não os deuses da mitologia grega, os deuses no sentido daqueles Espíritos não é responsável por determinadas atividades, segundo a mitologia grega e mais tarde a mitologia romana. Quero registrar também a presença do nosso querido Wanda, que fez aqui a abertura, do Claudio Honor, lá de Dourados, a sua esposa Ana, a sua filhinha também, que estão aqui também participando do evento. E foi Sócrates quem mais divulgou essa doutrina. Ele viveu 470 anos antes de Cristo até 396 e divulgava muito conhece-te a ti mesmo. Foi realmente o homem mais sábio de sua época como uma profetisa, como um médium certamente afirmou em sua época. Bom, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 919, nós vamos encontrar a pergunta de Alain Kardec ao Espírito Santo Agostinho. E ele vai perguntar qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Pode voltar aqui, João, quando eu estiver falando mais, fica aqui comigo. Não é? e aí ele vai ter a resposta de Santo Agostinho dizendo um sábio da vossa antiguidade, já vou lhe dizer, conhece-te a ti mesmo. E Kardec, não satisfeito, vai perguntar no item A como fazer o autoconhecimento. E Santo Agostinho vai falar da revisão diária, da gente valorizar os nossos inimigos, passar em revista se a gente fez tudo bem que podia, se a gente não prejudicou alguém, se havia algo que se nós víssemos em outra pessoa, nós censuraríamos. Enfim, ele traz uma série de recomendações muito úteis que a gente deveria fazer todos os dias, mas que nós só fazemos, quando muito, no dia 31 de dezembro de cada ano, não é? No finalzinho dos minutos do ano, a gente, ah, eu quero mudar isso, quero fazer aquilo, e a gente deveria fazer isso diariamente, e tem um espírito chamado Hamed, é um pseudônimo, ele vai trazer em várias obras como Renovando Atitudes, As Dores da Alma, entre outras, ele vai dizer que nós conhecemos muito do material, do mundo material, nós já conhecemos a medicina, a ciência, a física, a biologia, a astronautica, a engenharia, nós conhecemos muito a respeito do mundo material, mas nós não encontramos a felicidade aqui na Terra, aliás, como o próprio Cristo nos disse, não é? Meu reino não é deste mundo, ele acrescenta depois, não é? E no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo e venciam o mundo. Então, há muito sofrimento, há depressão no mundo material, apesar de todas essas conquistas. E ele vai dizer também que nós, os espíritas e os espiritualistas, de um modo geral, já conhecemos muito do mundo espiritual, nós já sabemos como é que são as colônias, como a colônia espiritual Monsular, que inspira o nome dessa casa, na cidade do Rio de Janeiro, em detalhes, pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Nós temos no livro Cego e Inferno, Justiça Divina Segundo Espiritismo, muitos relatos de espíritos que desencarnaram, espíritos bons, espíritos superiores, espíritos mais ou menos, espíritos endurecidos no mal, espíritos que cometeram suicídio. Nós já sabemos a nossa condição depois da morte, mas vamos encontrar sofrimento, vamos encontrar depressão, também no mundo espiritual. Ele vai dizer que o mundo que nós deveríamos realmente conhecer é o nosso mundo íntimo, é fazer o autoconhecimento, que a gente não sabe fazer direito ainda, não é? Então, nós precisamos enxergar as nossas sombras, como Carlos Tavion falava, as imperfeições morais que a gente não enxerga, o orgulho não deixa a gente perceber. Os defeitos que são necessários, então, a gente lançar luz, iluminação, não é angelização, não é ver a anjo. Iluminação interior é a gente lançar luz nessas sombras, nas nossas imperfeições, para que a gente possa mudar, fazer o que Jesus e João Batista nos convidaram, arrependei-vos. A palavra em grego para arrependimento, para arrependei-vos, como foi traduzida, hoje a gente tem muitos manuscritos antigos em grego, é metanoia. Metanoia significa mudança de mente e reforma íntima, mudança de pensamentos. Olha que coisa importante, não é? Então, arrependei-vos e anunciar esta boa nova luta. Então, precisamos fazer, como Jung dizia, buscar o contato com o self, a introduação, para realmente avançarmos na nossa vida, na nossa realização, também a autorealização, no trabalho, no esporte, na família, no ciclo de amigos, isso é bem importante, a autorealização, e a gente fazer, então, brilhar a nossa luz, não necessariamente a luz dos outros, mas, sobretudo, a nossa luz. E a gente vai ter várias mecanismos de catarse, às vezes o choro, o luto, são coisas que a gente não sabe o motivo verdadeiro, porque ele está nas profundezas da nossa intimidade, e a gente não faz volta ao conhecimento. Os sonhos também, Freud, no livro Interpretação dos Sonhos, vai falar como os sonhos também trazem mensagens da alma, resolvendo muitos conflitos, muitas inquietações, e há também estudos nessa área, a partir da doutrina espírita, como do psicólogo baiano, Adenauer Novaes, que tem um seminário, também um livro, chamado Sonhos, Mensagens da alma. O remorso, a histeria, a agressividade, a gente não sabe por que está irritadinho, a depressão, quando a gente com depressão, que não sabe por que tem aquela enfermidade que está passando por aquele momento. A ansiedade, o pânico, o transtorno obsessivo, compulsivo, várias doenças, não é? A psicosomática, o estudo, mostrando que o nosso psiquismo interfere na nossa saúde, está cada vez mais avançada, mas a gente consegue diagnosticar muitas doenças que têm a ver com sentimento. E o uso das drogas, por que a gente está se anestesiando nas drogas? Será que não é um problema que nós trazemos? A droga só é apenas o efeito, a gente tem que ver as causas. Porque utilizar, experimentar, ou utilizar por recriação, propriamente no início, a pessoa muitas vezes não desenvolve a dependência, mas se ela traz algo por trás, como uma depressão, ela vai precisar do álcool para ficar mais solta, mais alegre, apesar que o álcool deprime o sistema nervoso central. Ela vai utilizar a cocaína, o crack, para sentir estímulo, energia, não é? Um super-homem. Nós vamos ver também a pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, indo para o cigarro, indo para a maconha, para aliviar um pouco a sua ansiedade. Vamos ver a pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, ou a pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes, experimentando drogas, oscilando naqueles dois polos, e isso ajuda também a promover a dependência química. Vamos ver o transtorno obsessivo-compulsivo, além de outras questões, como conflitos familiares, conflitos na área da sexualidade, a pessoa busca as drogas, porque tem um conflito na sexualidade. Então, o Kardec jamais se alimentava aos efeitos, ele remontava as causas. Nós precisamos saber o que tem por trás de nossos sentimentos, nossas emoções, nossas questões para realmente avançarmos. Então, o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz da gente melhorar-se nessa vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E há outras fugas, por exemplo, além dos vícios, como nós falamos, das drogas, o sono, a preguiça. Então, a gente não vai só condenar a preguiça, não, vamos acolher e perguntar por que essa pessoa não tem ânimo para levantar-se, para viver, para estar com os amigos, para estar com a sua família. Vamos aqui para o slide, Joãozinho, para a gente mostrar aqui. Eu estou atrapalhando, estou dando trabalho para o João aqui hoje, não é, João? Obrigado, amigo. O voluntário, querido, está aqui nos ajudando. Então, às vezes, o trabalho, a pessoa trabalha doze horas por dia, ela não quer voltar para casa inconscientemente porque ela não sabe lidar com os conflitos na família. Ela não está bem e ela fica trabalhando várias e várias horas. a religião vem todos os dias para o centro espírita, faz tantas coisas e, às vezes, está abandonando a sua família. Não, isso também pode ser um sintoma que a gente está fugindo, é uma fuga psicológica. Na TV, várias horas na televisão, no vício, nas notícias, nas tragédias, que eles só mostram normalmente tragédias, não é? Nos jogos, então, está aí a jogatina, inclusive o Brasil querendo legalizar os jogos de azar, que não vale a pena, leva a depressão, leva ao suicídio, leva a quebra financeira, separações amorosas, uma série de outras dificuldades e é tão viciante quanto, muitas vezes, a cocaína, os jogos, o sexo, a sexolatria. Por que aquela pessoa está buscando tanto sexo? O que não está bem nela? Que ela precisa fugir? As leituras, não é? De romances, de outras coisas, de revistas intermináveis, muitas vezes, a fofoca, a pessoa não consegue olhar para os seus efeitos, mas adora se projetar, não é? De enxergar o cisco, o argueiro que doa o olho do seu irmão e não enxerga a traga que cobre o nosso. A gente é viciado em maledicência, na muquerela, como ensina Simão Pedro de Lima, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. A gente está sempre reclamando da vida. É como se fosse rezar, ao contrário, durante 24 horas por dia. Não façam isso, não. Porque quando a gente critica o tempo, o clima, o planeta, nossas famílias, os políticos aqui, nós estamos criticando a criação. E quem critica a criação, critica também, indiretamente, o criador, não é verdade? Então, vamos aprender a exercitar a gratidão, o otimismo, porque os nossos pensamentos agravam o pessimismo, agravam a crise financeira, agravam o suicídio. Vamos ser mais responsáveis com nossos sentimentos e nossos pensamentos e ensina o livro Obras Póssimas, no item Fotografia e Telegrafia do Pensamento de Allan Kardec. A comida, a pessoa está se refugindo na comida com ansiedade, comendo apressado, etc. E quantas vezes aquele gafo de comida é a carência do seio da mãezinha, do aconchego no braço da mãezinha. O cigarro que a gente leva à boca também, carências afetivas, muitas vezes. Ou copo de cachaça, porque nós trazemos aquela saudade da nossa mãezinha, do aconchego, do seu abraço. Olha, quanta coisa por trás, porque a gente não se conhece. Vamos ver o consumismo, a pessoa está sofrendo, está com depressão, o que faz? Vai para o shopping. E aí compra um monte de coisa, daqui a uma semana já não tem mais alegria de viver, porque o homem é um ser insaciável. Os bens da Terra não nos trazem felicidade, trazem conforto, mas não felicidade. o isolamento dos amigos e, por fim, o suicídio, que jamais vale a pena, apesar que sabemos que ninguém fica fora das mãos de Deus. Eles são sempre amparados, auxiliados, é muito bom que a gente faça preces, que a gente faça vibrações, ajude nas reuniões mediúnicas aquele nosso sonho adquirido, que retornou ao mundo maior pela porta do suicídio, muitas vezes, sem nem consciência, com obsessões muitíssimo graves, subjulgações, que ele não sabe, inclusive, o que está fazendo. Há hoje, enfermidades muito grandes e obsessões também muito graves. Então, quais são os fatores que impedem o autoconhecimento? Bom, primeiro, o orgulho. E o orgulho, então, a gente sabe, como ensina. Vamos falar um pouquinho do orgulho aqui? Rapidinho. Tem aqui o slide do orgulho. Está até aqui já junto, já deixei a perna. Aí, tem uma outra palestra só sobre o orgulho e suas máscaras, que a gente vai ver aqui rapidamente. Olha que aqui o orgulho vai estar por trás. O orgulho, que vocês sabem que não é satisfação. No espiritismo, a gente não fala daquele orgulho e satisfação. Não tem nenhum problema com aquela. Olha, eu estou orgulhoso, meu filho está aqui em Londrina estudando para passar num vestibular, numa faculdade, não é? Então, estou orgulhoso porque meu filho está participando da evangelização infantil. a gente ficar orgulhoso, satisfação, não tem nenhum problema. Mas, o orgulho é a gente se achar superior aos outros. E aí, poder condenar, criticar, falar mal da vida alheia, se revoltar contra Deus e se tornar ateu, como foi o meu caso. Foi ateu durante 12 anos, não acreditava em Deus. precisei da amiga depressão e da amiga quebra financeira perder tudo de bens materiais para o orgulho, a cegueira que me cobria diminuir um pouquinho e eu procurar respostas e encontrei na doutrina espírita. Se eu não tivesse conhecido o espiritismo, eu teria cometido também um suicídio, mais ou menos. Então, vejam. Então, o orgulho de se achar superior, de não enxergar o defeito, mais somente o defeito do vizinho, de não reconhecer reconhecer que não somos donos da verdade, que isso gera o fundamentalismo, inclusive muitas guerras. A gente vai, não vai saber que temos um passado de equívocos também para reparar. Então, o orgulho vai estar por trás de muitos problemas como nós vamos ver aqui. E o próprio Cristo vai nos dizer aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que quiser ser o maior dentre vós seja servo de todos, não é? seja aquele que mais serve. E o Evangelho Escudo do Espírito vai dizer que o orgulho eis a fonte de todos os males. E acrescenta que se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-no no fundo e como um óbvio o motivo de quase todas as nossas ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso, diz o capítulo 10, e tem 10, não é? E consequências do orgulho? O orgulho vai provocar a magra, a gente só se magoa porque a gente tem orgulho. Quando prejudicaram o Gandhi e perguntaram a ele se ele perdoava o seu ofensor, ele disse, não, não perdoa. Ele disse, mas como você não perdoa? Você defende a rinça, a não-violência, a compaixão. Eu não perdoo porque ele sequer me ofendeu. Ele não me ofendeu. Eu respeito o entendimento dele, o ponto de vista, eu respeito as diferenças. Então, o que é a humildade? Se a gente tiver humildade, a gente vai nem precisar fazer exposto para perdoar, porque não vamos nem ficar ofendidos. Porque vamos reconhecer que somos espíritos imperfeitos no mundo de expiação e provas. E que pela lei de causa e efeito a pessoa vai nos prejudicar porque nós devemos, diante da lei, a pessoa foi apenas um instrumento. Por que eu vou ficar revoltado com o fulano? Se não fosse o fulano, ia ser o Beltrano ou o Cicrano. É falta de humildade, se revoltar com quem nos magoa. Olha, se a gente está num mundo de espíritos ainda imperfeitos, como se fossem leões, se a gente colocar o braço na jaula do leão, o que acontece? Ele vai morrer. Só não morre se estiver doente. Então, as pessoas vão nos magoar. É da nossa natureza nos equivocar, magoar as pessoas, até aquela que nós mais amamos, os nossos pais, as nossas mães, também nos magoam. Não é verdade? Então, por que eu vou me revoltar? É ilusão nossa querer que as pessoas nunca errem conosco. Elas vão errar, se você não perdoa, você vai ser muito infeliz. O orgulho vai provocar o melindre, então a gente chama a atenção do trabalhador, ele se revolta, fica orgulhoso, se afasta da casa espírita e quando ele se afasta, sobretudo o médium, ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores. É provocar a fascinação. Então, quando o espírito deseja informar os seus pensamentos, porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós, tem espíritos que sabem menos do que nós e tem os espíritos superiores que nos ensinam muitas coisas. Mas, então, há espíritos pseudo-sábios que trazem as enxertias antidotrinárias, assinam com nomes ilustres para receber o respeito das pessoas. Estimulam a vaidade do médium, o orgulho, ele se afasta do grupo mediúnico e, então, ele se perde muitas vezes. A vaidade, que além de ser preocupação excessiva com a aparência pessoal, perde muitas horas no salão de beleza, nas academias, não tem nenhum problema se cuidar. Mas, em excesso, pode ser que você esteja cuidando do exterior porque o interior não está legal. É querer agradar a todos. Vaidade também, segundo a Wikipédia, é aquela pessoa que deseja agradar a todo mundo. Ele nem Jesus conseguiu agradar a todos. A gente tem muito medo das críticas, de ser rejeitado. Por isso, a gente leva a timidez. Timidez não é defeito, não. Não é virtude, não. É defeito, Jesus não era tímido. E vocês têm medo das críticas? Eu vou trazer três regrinhas para vocês nunca mais serem criticados na vida, está certo? Dizem que é de Aristóteles. A primeira é não diga nada para que ninguém critique o que você falar. A segunda regra também é fácil. Não faça nada para que ninguém critique os seus atos. E a terceira regra também é fácil. Não seja nada, não seja ninguém para que as pessoas não fiquem com inveja de vocês. Primeira vez que eu contei essa história e um rapaz que estava logo no iniciozinho assim do salão, ele levantou o braço triste, diz Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse, mas como? Vou dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, não tem como escapar das críticas, nem Jesus, que é um Cristo que é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros. Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Baelzebú, que a gente pensa que é um tourão, não é um demônio assim, um touro, Beelzebú. Não! Baal significa Deus, o Senhor. Ezebú significa moscas. Era o Deus das moscas que ficava no Gêna, no Monturo, no lixeiro da cidade. Jesus é chamado de o Deus das moscas. E a gente quer ser melhor do que o Cristo, claro, somos muito melhores do que Jesus. Então, isso é, também, vaidade. A prepotência, a gente se acha poderoso, a gente sabe tudo, a gente é muito esnome. A presunção, então, eu já tenho a presunção, vira o dono da verdade, não escuta o outro, não escuta o crítico, as sugestões, presunção. O preconceito, eu me acho superior, a minha raça é superior, e aí vou criticar, condenar, os nossos irmãos de outras raças, de outras cidades, de outras regiões do país, de outros países. Ou a inveja, não é? Também a inveja, porque quem brilha muito nos ofusca, é uma ameaça para o nosso time, não é? A gente, então, sofre, e a gente fica com inveja, porque o nosso orgulho nos incomoda. Olha o orgulho por trás de tanto, tem mais coisas ainda. A soberba também, que é um dos sinônimos do orgulho, não é? O perfeccionismo, a gente vai sofrer muito por causa do orgulho. A gente vai estabelecer um padrão que não corresponde à realidade, a gente vai se mostrar diante do público, que usando uma máscara social, uma pessoa, não é que é necessário. Mas a gente não é aquilo. E a gente fica tentando ser aquele nível de excelência que nós não temos e sofremos. E isso nos prejudica muito. O perfeccionismo gera frustração, gera sofrimento, gera revolta. Em vez de reforma íntima, nós vamos fazer tortura íntima e não reforma íntima por causa do perfeccionismo. O perfeccionismo até me atrapalhava nas palestras. Eu era muito perfeccionista, ficava muito preocupado, fazia palestras, ficava estressado, ansioso para fazer tudo o material, preparava para não esquecer nada, ficava querendo que cada palestra ficasse melhor, porque a gente estava filmando, queria colocar num DVD novo e tal. E aí o Espírito Samuel Lucas pela inspiração me disse, meu filho, que você está atrapalhando a inspiração dos bons espíritos. Porque você está tão estressado, tão ansioso na hora da palestra, que você não permite que a gente lhe auxilie. Que a gente traga informações que aquele público está precisando escutar. Então, monte o roteiro, tenha uns slides, mas, fique tranquilo, fique sereno para escutar o conselho dos amigos do mais além. muito obrigado, meus amigos. E aí as palestras ficaram muito melhores, quando eu fiquei mais relaxado, mais espontâneo, mais natural, mais bem inspirado pelos amigos espirituais. Olha, não é? Então vai gerar o perfeccionismo, a gente vai se frustrar, vai se revoltar, vai sair da sintonia. Vamos ficar estressados, ansiosos, não é? Aí na aceitação, a gente sofre muito, porque não se aceita. Chico Xavier vai dizer que 50% da cura da enfermidade chama-se aceitação, aceitar que a gente tem uma doença. E que os outros 50% vêm com o tempo devagarinho. A gente se revolta, a gente não aceita. Mas como que eu tenho depressão? Não sei o que, a gente se revolta, se frustra. Mas é o nosso orgulho, eu não aceito ter que passar determinada enfermidade. E o Espírito São Mário dos Manazarenos, cegos de nascença, não podem enxergar. Os paralíticos, não podem se locomover. Os surdos mudos não podem se comunicar muito bem. Por que o depressivo se acha no direito de se revoltar contra as leis de Deus? Não, meu filho, é também esta a sua expiação, a sua purificação. E eu já ouvi falar por outros espíritos, dizendo, meu filho, você deve agradecer muito a Deus. Porque hoje você só não está internado no hospital psiquiátrico porque você já começou, começou a trabalhar no bem. e a caridade cobre uma multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Então, não reclame que podia estar bem pior a situação. Só porque você fica romântico por alguns dias. Porque eu não entro mais em depressão. Eu descobri que aqueles poetas, pintores, compositores, músicos, artistas, eram tudo depressivos, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão, a palavra recente do século XX, finalzinho do século XIX. Então, eles eram chamados de românticos. Então, não façam como eu, não digo mais que entrem em depressão, digo que entrem em reflexão, como diz Divaldo, ou que estão românticos por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar. Paciência, resignação, coragem. Se a gente suportar as nossas provas com aceitação, na dependência química, o pior problema é a negação. A pessoa, enquanto não admite que é dependente química, e fica dizendo que bebe apenas socialmente, ela não busca ajuda. E quando ela não busca ajuda, fica mais difícil ser auxiliada. Então, o orgulho vai provocar a frustração, a timidez, o egoísmo, diz o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que o egoísmo nasce até do orgulho, que o orgulho também provoca o egoísmo. E o egoísmo, vocês sabem o que é, não sabem? O que é o egoísmo? O que é o egoísmo? Eu estou falando com os encarnados. É que vocês estão falando tão baixinho, que eu não sei se é encarnado ou desencarnado. Está falando, está falando. Egoísmo é a gente não cumprir o mandamento maior que é amar a Deus sobre todas as coisas. De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, com todas as nossas forças. E em vez de colocar Deus no centro da nossa vida, como está na mensagem de Paulo, em comentários da questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que vai dizer gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da criação, é estar Deus no centro da nossa vida. A gente tira Deus do centro e coloca a gente, o ego. aí vira o egoísmo, a egolatria, o egocentrismo. E aí nós vamos cultuar outros deuses, não mais aquele Pai Celestial. Vamos idolatrar outros deuses. Nós vamos adulterar, como está na Bíblia. Muitas vezes, o adulterio significa isso, porque a relação com Deus é como se fosse um casamento. E a gente vai colocar o Deus das riquezas no centro da nossa vida, o Deus Mamon. e vamos fazer sacrifícios a Ele. Vamos sacrificar a nossa saúde por causa das riquezas. Vamos sacrificar a nossa família por causa da riqueza. Vamos sacrificar a nossa vocação profissional porque a gente quer ganhar dinheiro e vamos trabalhar em uma coisa que a gente não tem a menor chamar. Olha o egoísmo por trás de tantas coisas. Vamos fazer o culto ao corpo e vamos nos colocar no centro. E aí, eu é que sou importante, o meu irmão não serve, não merece nada, quem merece tudo sou eu. ou quando muito a minha família. Que é uma projeção do egoísmo também. Vejam que coisa curiosa. E lá no Apocalipse, no último livro do Novo Testamento que fala da redenção da humanidade, nós vamos ver que o homem que havia tirado Deus no centro vai colocá-lo no lugar de novo. Por isso que no final, quando a Jerusalém é libertada, uma cidade volta em luz, qual a característica dessa cidade iluminada? é que Deus mora no centro da cidade. Nós colocamos Deus no centro de nossas vidas novamente. E aí, tudo funcionou. Tudo a humanidade se retiveu. Olha que coisa curiosa. Então, o egoísmo é a supervalorização de si mesmo em detrimento dos demais. Não é o egoísmo, o orgulho vai provocar também a compulsão de querer controlar todos nós vamos tentar mudar os outros, sobretudo aos familiares. E aí, as moças, quando casam conosco, os rapazes, elas dizem assim, não vou casar com este cara, não sei lá, a gente não acaba. Eu vou colocando os eixos, os trilhos, eu vou deixar, que depois de eu casar eu vou botar ele na linha. E para a recepção delas, nós, os maridos, nós não mudamos, nós só pioramos. Na verdade, a gente só piora. Nós, os rapazes, ao contrário, casamos com as moças, querendo que elas nunca mudem. E elas mudam. É uma coisa horrível. Não fica ninguém satisfeito. E a gente sobe porque a gente quer impor a nossa cartilha, a nossa regra, é que é correta. O outro não sabe nada. A gente quer saber as coisas. E a gente destrói o nosso relacionamento. Quatro reclamações diárias, que são como fosse uma tortura chinesa. Reclamar da mesma coisa todo dia, todo instante. Reclamar adianta? Não adianta. Então, eu já falei com a minha esposa, disse assim, Fernanda, vamos combinar. Olha, somente no final de cada mês, no dia 31, a gente fala as reclamações. Mas, no resto dos dias, vamos curtir, vamos namorar, vamos sair, vamos passear, vamos estar com os amigos, vamos cuidar da nossa filia, que está chegando à Lívia. finalmente conseguimos engravidar. Aplausos. 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 Olha que bom, que bom. Só que a gente começou a ajudar um pouquinho no movimento brasileiro, a defesa da vida, a ajuda a instituições que ajudam crianças, não é? E a caridade também vai mudar as nossas questões anteriores, nos ajudando a reparar nossos seres, nos dando a oportunidade da alegria e da felicidade de ser pai e de ser mãe. Então, a gente tem a convulsão de querer guardou os outros e impede a convivência saudável, que a gente não respeita o outro, gera a comparação, acha que a gente acha que está tudo bem com a gente, então a gente não faz a reforma íntima. E aí tem muito mais coisa a falar, só sobre a glúria, vamos parar para vocês não ficarem deprimidos. Mas qual é a primeira minha aventurança do servo da Notanha? Só a primeira minha aventurança do servo da Notanha. De a metrase. Felizes? De a metrase é feliz. Felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a chave para mãos e virtudes, porque a gente vai fazer o conhecimento e a gente vai avançar mais. Mas olha como a gente não se conhece, não é? Então vamos avançar. Volta a boca desse slide, vai lá. Tem trocentas coisas para a gente falar. E aí a gente vai ter as extrações, mas Deus fala que no final dos tempos muitos estarão distraídos com as coisas do mundo, com o consumismo, com a novela, com o entretenimento, etc. E a gente deve buscar primeiro, não só, mas primeiro, o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Bom, vamos fazer o autoconhecimento. A gente lembra de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade dos libertadores. E qual o livro mais importante para a gente fazer o autoconhecimento? Primeiro, o livro que a gente deve ler para fazer o autoconhecimento? O livro dos Espíritos. Nós somos espíritos. Então, a gente tem que ver sobre Espíritos e Allan Kardec, com a ajuda dos amigos espirituais e superiores, vem nos trazer a sua obra extraordinária. Então, vamos estudar o livro dos Espíritos. E como vamos ter seguro para a felicidade? O Evangelho de Jesus, que a gente também estuda, aprofundando a doutrina espírita, explicando, não mais em alegorias e parábulas, mas Kardec comenta os principais secretos do Evangelho de Jesus, traz a psicografia, as instruções dos Espíritos, apresentando novas informações sobre aquele tema, nos mostrando, nos ensinando todas as coisas, nos fazendo lembrar de tudo que o Cristo nos houvera direito, e nos ensinando muito mais. Então, a gente vai fazer a revisão diária, vigiar e vigiar os pensamentos, os sentimentos, as orações, as palavras, e também a oração, rever crenças e condicionamentos, como inclusive a do, de como que Deus se castiga, vamos aprender daqui a pouquinho com a Gré Luiz, desenvolver o amor ao amor, porque se a gente não tem algo ao amor, a gente não consegue fazer o autoconhecimento, e para ter o autoconhecimento, hoje utilizamos do autoperdão, e de uma parede só sobre esse assunto, tem que ser medado só sobre o amor também, e felicidade, é o autoperdão, então, desenvolver a caridade, o perdão e o autoperdão. Psicoterapia é um bom psicólogo, mas já está muito a fazer o autoconhecimento, e não pode ser só o conhecimento teórico, tem que ser aplicado, a gente tem, não pode ser a teoria, tem que também aplicar, tentar investigar em grupos pequenos, como alguns trabalhos de autoconhecimento recomendam. Lembra das três disciplinas do pensado falar, do agir, fazer o que o outro evangelho não há, porque os Espíritos Amigos vão, meninos do nosso socorro, e Santa Rocha já tinha dito lá, na questão do 119 A, dizendo que nós pedíssemos aos nossos Espíritos protetores, a Deus do Pai, e Ele nos ajudaria a fazer o autoconhecimento, Ele jamais nos abandona. fazer o estudo do evangelho em pequenos grupos, como muitas casas espíritas, já tem um trabalho chamado atendimento espiritual, apoio à melhoria espiritual, apoio à fonte de uma íntima, evangelho à terapia, educação dos sentimentos, muitas federações do Brasil já tem, muitas federativas, a oração, para entrar em sintonia com os bons Espíritos, e eles nos esclarecerem, a meditação, também a meditação, muito útil, e a gente não sabe meditar. E havia um momento em que Buda estava ensinando os seus discípulos como meditar. E havia um dele que tinha que recém-chegar, e esse semestre eu não consigo silenciar minha mente. Olha, eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo, eu não consigo calar meus pensamentos, entrar em estado meditativo. E aí Buda sorriu e disse, não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco, é, no chimpanzé, aquele animal. Ele pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco, está certo? E ele achou aquilo um pouco estranho. Voltou até a sua cela de meditação, duas horas depois ele retorna mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, quando a gente combate muito os maus pensamentos, a gente acaba não esquecendo deles. Então, em vez de combater, não, vamos oferecer a outra face. Como Jesus nos fala, não resistais ao mal. Então, a gente, substituir os maus pensamentos por bons pensamentos, leituras edificantes, assistir palestra, eu faço isso, eu fico escutando palestra no carro, no tablet, no smartphone. Não é fácil disso, adoro escutar palestra, eu não escuto no trabalho, mas em casa também e tal. E a gente vai estudando. Olhou o que você sou para andar comigo, vai escutar palestra espírita, vai. Eles não gostam, eles saem logo, já dão alívio, uma trégua para a gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A meditação, o estudo das coleções de livros como Fonte Viva, de Emmanuel, que é Fonte Viva para o nosso caminho de luz, verdade e vida. Além de outro, Seifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, é muito bom para fazer a aplicação prática do Evangelho. Tem a série psicológica de Joana de Anjos por Divaldo Franco, a série Renovando Atitudes do Espírito Ramete, que eu falei, eu gosto muito do trabalho do Ramete, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto de Catanduva, na editora Boa Nova. O Enéagrama e outras classificações psicológicas. Isso não é nada esotérico, não é apenas um estudo dos defeitos principais do ser humano. Em vez dos sete pecados capitais, eles acrescentam mais dois, são nove, e vão dizer que todos nós temos um pecado de raiz, um principal defeito que precisa ser trabalhado. E a gente vai fazer outro conhecimento com a ajuda do Enéagrama. Tem vários livros sobre esse assunto e tem também até faculdades de psicologia estudando sobre o Enéagrama, essa técnica. Há outras classificações, Jung também fez classificações psicológicas. A práxia e terapia, então, trabalhar para a gente começar a se tornar a pessoa melhor, e a caridade, o autoconhecimento, não ficar só buscando o autoconhecimento, mas buscar também o conhecimento do outro. Quer dizer, a gente está tão preocupada com o autoconhecimento, aconteceu isso lá no encontro para trabalhadores espíritas da Federação Espírita do Distrito Federal. Eram várias salas, pequenas turmas, oficinas de autoconhecimento. E a coordenadora lá preocupada com o horário, de vez em quando ela passava, e eu tentando dar aula lá para o pessoal. E, de repente, um jovem que estava passando a rua, ele estava visivelmente perturbado, ele disse que sentiu o impulso de entrar na casa espírita, ele não era espírita, você perguntou se podia entrar, eu disse, claro, fique aí, sente conosco. Algumas médiuns perceberam que ele estava muito atrapalhadinho, algumas presenças espirituais. E aí eu disse, olha, você aguarde, porque a gente precisa terminar aqui o programa por causa do horário, a coordenadora está cobrando. Mas, no intervalo do almoço, a gente vai conversar com você melhor, está certo? E aí, tudo bem. Mas, no meio lá do estudo, ele pediu licença e saiu e nunca mais voltou. Olha que coisa estranha. E aí, depois, eu tive que falar no grupo, eu disse, olha, pessoal, nós recebemos um puxão de orelha muito grande da espiritualidade hoje. Nós estávamos tão preocupados com o autoconhecimento que estávamos egoístas. E chegou ali a ovelha desgarrada que Jesus fala, que quando encontra, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixou no aprisco, a ovelha esteve em nossas mãos, passou pelos nossos dedos, porque a gente estava preocupado com a disciplina, com o horário, com tudo, e não acolhemos os filhos de Jesus, os filhos do nosso Pai Celestial. Então, vamos fazer autoconhecimento? Não vai dar para fazer autoconhecimento completo numa encarnação só, é muito complicado fazer isso. Mas, nós podemos ajudar. Nós não podemos virar anjos, mas, nós podemos trabalhar muito fazendo o trabalho, Chico Xavier não era anjo, mas viveu como anjo até na Terra. Todos nós podemos trabalhar muito, ajudando o nosso semelhante. E isso é auto-amor, vai ensinar no Espírito Humano, no livro O Consolador, escografado por Chico Xavier. Então, a gente pode ter que ajudar o próximo. Porque foi só isso que Jesus pediu, não foi? O que foi que ele pediu quando falava da separação dos bós e das ovelhas? Vocês lembram? É, aqui não vai estar, não. Até tenho mais à frente, mas deixa aqui, senão a gente vai esperar. Então, é o quê? E ele vai dizer que, no final dos tempos, o Filho do Lombo retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, no seu posto de anjos. Passará a esquerda dos bodes, ou seja, aqueles Espíritos endurecidos no mal, que não estão tendo mais autorização de reencarnar na Terra. Muitos já não tiveram. Estamos limpando, realmente, as regiões de umbralena da Terra para que ela se torne um mundo de regeneração. Das ovelhas, que serão aqueles Espíritos mais ou menos maus, porque nós não somos bons. Todos temos muito orgulho, muito egoísmo, muitos problemas, inveja, maledicência, ciúmes, etc. E a Terra vai se tornar um mundo regenerador, muito mais feliz da habitação dos Espíritos mais ou menos bons. Estamos em plena transição planetária. E qual o único critério que Jesus estabelece para saber quem vai passar à esquerda, quem são os bodes, quem vai passar à direita? A salvação. Caridade. Porquanto eu tive fome, vós me deixe de comer. Tive sede e me deixe de beber. Careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo da guerra. Era uma criança precisando de acolhimento. E me acolheste-os, me hospedaste-os. Estive preso ou enfermo e tu fostes, vós fostes me visitar. Jesus faz a caridade único critério para a salvação. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser batizado, não precisa aceitar Jesus para ganhar dinheiro. Não precisa fazer o que pediu. O que pediu? Caridade. E é por isso que nós erguemos essa bandeira de alto. Fora da caridade aqui na nossa salvação, não é fora da igreja XYZ, não. É da caridade. E os Espíritos complementam na questão 886 de os Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, ser bom para todos, para os criminosos, para os maus. Claro, queria que eles devolvam o que tomaram equivocadamente, que sejam afastados do convívio social, para que não cometam novos crimes prejudicando a si mesmos e as outras pessoas. Mas desejando o bem para eles, orando por eles, porque também são filhos do Altíssimo todos nós. Então, a caridade da benevolência, a caridade também da indulgência, ou seja, a clemência, a misericórdia com defeito do próximo. E a última, o perdão das ofensas. Isso também é caridade. A caridade de levar ao Evangelho, uma palavra boa, um sorriso, uma visita, defender o bem, divulgar o intelecto, ajudar o próximo, salvar vidas, tudo isso é caridade. Não é só caridade da esmóvel, mas precisamos fazer também, como Jesus nos pediu. Então, cuidado para não esquecer o alter conhecimento, o conhecimento do outro e não ficar só no autoconhecimento. Então, provas são oportunidades, os erros são aprendizados, os problemas, vocês já sabem, espírito não tem problema, nós temos desafios evolutivos, já sabem disso, não é? É, espírito não tem problema, a gente, em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do filho, do irmão, a gente não reclama. A gente chega para a amiga e diz assim, fulano, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito nobre para Deus ter me confiado nessa missão tão difícil. e a gente está em posição de coitadinho de vítima que é muito cômoda e é equivocada e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Não é assim? Porque diz o Evangelho sobre os Espiritistas que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa ervação, para o nosso crescimento espiritual. Então, nada de ficar preocupado. Em vez de falar inimigos espirituais, inimigos desencarnados ou obsessores, não. Diga isso, não. Faça um homem que é mais chique. Diga que você tem personal trainers espirituais para desenvolver os músculos do amor, da fé, do perdão, da resignação, da caridade. Quem foi que trouxe vocês aqui para o nosso lar? Não foi um personal trainer espiritual, não? Eu fui uma equipe grande, de novo, é pequena. Veja, não é? Que eles, sem saber, também estão nos ajudando no processo de autoconhecimento e de iluminação interior, não é? Vamos avançar por causa do nosso tempo. Não é? E tem essa obra que se tornou um best-seller na Alemanha do doutores Stolmer, Deflassen e Rutger Talk. Eles falam, nesse livro A Doença como o Caminho, que a gente pode se conhecer pelas enfermidades que o corpo apresenta. A depressão pode ser agressividade reprimida, entre mais outras duas explicações. A gente não sabe lidar com a raiva, em gol da raiva e fica com depressão. Olha que coisa curiosa. E várias outras questões. Você vai lá, tem uma série de doenças e eles fazem analogia. Não é um livro espírita, mas fala sobre autoconhecimento e fala sobre reencarnação, lei de causa e efeito, uma série de outras questões. Vale a pena conhecer também a obra A Doença como o Caminho, da editora Pensamento. Tem o Pé-Fork também, o Pé-Fork, de Eva Perracos. Não, é um trabalho espírita, mas é um trabalho mediúnico. Uma médium austríaca chamada Eva Perracos, ela vai receber 257 palestras, que ela vai trazer a mensagem de um espírito que se identificou apenas como guia. E aí tem os livros como O Caminho da Transformação, Não Temos o Mal, entrega ao Deus interior e na área de relacionamentos, de casamento e relacionamentos afetivos tem o livro Criando União, o Significado Espiritual dos Relacionamentos. É um trabalho nas entranhas de autoconhecimento muito interessante, sobretudo, o Não Temos o Mal. Está certo? E aí ele vai nos trazer e vai convocar a gente fazer meditação a três vozes, vai convocar que a gente tenha pequenos grupos com a ajuda de um facilitador, desses helpers do Pé-Fork também, de Eva Perracos. Está bom? Está aqui o Enneagrama, os principais tipos, a gente não vai ter tempo de comentar aqui, baseados nos defeitos, olha que orgulho, maidade, ira, inveja, amareza, medo, gula, luxúria e até a preguiça também. Nazareno, mas o problema é que eu não estou sozinho, eu sei que tem influência espiritual, como é que eu faço para fazer o autoconhecimento nessa hora? Bom, os Espíritos maus não atrapalham também no autoconhecimento. E como é uma maneira de afastar os maus do Espírito, segundo o capítulo 23 do Livro dos Médicos, obra básica de Allan Kardec. Como é que faz? Como é a melhor maneira de afastar os maus do Espírito? Hã? Não vai salvar nenhuma alma, não? Opa, tem alguém estudando, grava, olha aí, pessoal estudioso aqui no nosso lado. Olha o que diz o item 252. ressalta o que fica dito o ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho e agonizam, medo e etc. Tão aso, elas permitem a ação dos Espíritos obsessores, dos Espíritos que nos desejam prejudicar, porque foram nossas vítimas do passado, não é? E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons Espíritos pela prática no bem. prática do bem. Então, quando a gente vai fazer um trabalho social, quando a gente vem trabalhar como voluntário aqui no nosso lar, quando a gente vem para se espiritualizar, para aprender, para nos tornar pessoas melhores, porque trabalha toda ocupação útil, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós somos acompanhados pelos Espíritos nobres e a presença deles é que é capaz de afastar os maus Espíritos. Olha que coisa curiosa. Então, caridade não é um favor para os outros, não. É um favor por nós também, não é? Não vamos esquecer disso. Vamos praticar a caridade. E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Vocês viram que as imperfeições morais dão a ação dos Espíritos obsessores. E lá no livro A Gênesis, de Allan Kardec também, capítulo 3, item 10, diz que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Qual é mesmo? Já falei aqui no nosso lar. O orgulho é filho dele. O egoísmo é filho dele. A vaidade é filho dele. Pessoal, é obra básica, é obra que a gente... Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, não é? Ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, o instinto de preservação da espécie. Ele não aprofunda muito estudo, mas o Espírito Sombra é louco. Mas, no caso da Zé, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, temos a sede, temos o sexo, temos o instinto maternal, temos a agressividade, temos muitos instintos, desculpa. Temos o instinto da agressividade, temos a fome, o sono, o sexo, etc. Mas, tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é qual? Está faltando? O medo. O medo é útil porque ele impede de a gente cometer loucuras. Mas, o medo em excesso vai provar com a série das nossas imperfeições. Querem ver? A avareza, o medo de passar fome, privações, necessidades e ser criticado, de não ser amado e a gente vai acumular bens, vamos desenvolver o egoísmo e a avareza. Como os nossos irmãos psicólogos dizem, o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente tem muito medo de não ser amado pelos nossos pais e como eles gostam de pessoas, não gostam de homens de bem, eles gostam de homens de bens. homens e mulheres de bens, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a missão desmedida. Vamos corromper, sermos incorrompidos, fraudar, sonegar impostos para receber os aplausos das pessoas. Vaidade. O ciúme não é amor, o ciúme é problema de autoestima e a gente tem medo de perder a pessoa amada. A inveja é aquela pessoa que brilha muito, nos ofusca, ameaça para a nossa autoestima, a gente sofre e para combater a gente utiliza a maledicência. Outro defeito. A gente vai ver, não é? Tem muito mais coisa. O que é que é ansiedade? O que é que é ansiedade? Não medo do futuro? Do que vai acontecer? E, normalmente, não acontece que a gente fica sofrendo, preocupado? Não. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, no item 258, no título Da Escolha das Provas. Kardec pergunta se, antes dos Espíritos renascerem, reencarnarem, se eles programam, se eles aceitam o principal gênero de provas que enfrentarão aqui na Terra? E os Espíritos respondem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, acompanhado pelos nossos mentores, eles vão dizer, Nazareno, olha, vai ser bom você passar por esse problema, por uma crise financeira, não é? Por uma depressão, meu filho, você é muito orgulhoso, você vai precisar disso para lhe ajudar. Então, eu não vou sofrer. Então, tá, vamos lá, vamos à minha frente. Se é necessário o remédio amargo, vamos tomar. E aí, a gente reencarnar ele. Então, não tem que ficar preocupado. E não ensina também o livro dos Espíritos que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Ele é perfeito. Então, a gente não vai passar por nada aqui na Terra que a gente não precisa passar. A gente só vai passar por aquilo que é útil para a nossa felicidade espiritual. Não temos que ficar ansiosos por nada. Jesus já falava, não se vendem dois passarinhos por um denário. Pois eu vos digo em qualidade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai Celestial. Não tem mais, pois, porque valeis muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, não é? Os cabelos, olha como existe o pré-determinismo. A gente tem o livre-habito, mas tem o pré-determinismo segundo o livro dos Espíritos. Tem a fatalidade do momento da morte, no momento da morte a gente não tem como escapar, a não ser que faça trabalho no bem para ganhar moratórias. Então, veja, tem muito mais coisa para falar sobre o medo. Não leva o nosso lar quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada na Terra. Os Espíritos superiores vão dizer, André Luiz, André, agora vamos estudar sobre o pavor, sobre o medo, porque um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. E a gente morre de medo e o medo vai estar por trás da timidez, da omissão no bem, na covardia, na fraude do médium, uma série de problemas nossos, no orgulho, na vaidade, etc. Então, Nazareno, compreendi perfeitamente. Como é que a gente faz para combater o medo? Qual é o melhor remédio contra o medo? É a mãe de muitas virtudes. É a fé. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno compreende perfeitamente. O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé mais robusta para ser menos egoísta, menos abarento, ter menos cobiça, ganância, ambição desmedida, ser mais aceitação, ter menos ansiedade, menos inveja, menos maledicência, menos conivência com o mal, menos omissão, menos timidez, evitar a fraude, etc. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará nos ensinos de Jesus. E o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, o homem é melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Então, o conhecimento da doutrina espírita que diz, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Como compreender a Terra, que é o mundo de expiação e provas? E como encontrar a felicidade possível no planeta como este? Como encontrar a salvação e a felicidade? A gente tem todas as respostas que a gente precisa. Então, a importância do estudo. E perguntar a Francisco Canto Xavier Chico qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele disse que o primeiro e o mais importante tratamento para a influência negativa dos espíritos atrasados? É o estudo das obras de Allan Kardec. Esse ilustre desconhecido ainda entre nós. Então, vamos estudar. Vamos seguir os conselhos de Chico Xavier e do próprio Kardec. Bom, pessoal, precisa terminar. Vamos, é o jeito de terminar. Não vai dar para ler essa mensagem, não. Mas, nessa mensagem de remuneração espiritual, Emmanuel vai ensinar que o trabalho com o prazer de servir faz muita diferença. Aqui é a caridade que cobra muito o dom de pecados. Ele vai dizer que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavaramos contra nós próprios pelas leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias. E quando ocorre o momento oportuno, nosso acerto com o mecanismo da justiça divina de justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, porque eles se transformam em advogados da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo de todo, toda a nossa programação de sofrimento ou de expiação, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a rectificação e tranquilidade de nós mesmos. Olha, então o Espiritismo mostra que o nosso carme é dinâmico, que o bem que fizeres aqui na Terra é ter um advogado em qualquer parte, que a gente pode mudar a nossa programação através da prática do bem. Então, aqui a gente vai encerrando e a gente apenas vai colocar para vocês tem essa mensagem aqui, que o André Luiz nos fala Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige diante dos falsos conceitos que alimenta com relação a Deus. Está no livro Resposta da Vida, mensagem Pensar de André Luiz. E a gente vai ter que ir concluindo e para terminarmos lembrar de Jesus nos dizendo não está escrito Vós sois deuses? Está lá no Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. E ele vai nos ensinar. Vamos ler, Joãozinho, de novo? Poderias fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres. Em outras traduções é aquele que crê em mim poderá fazer as coisas que eu faço e até maiores. É a mesma coisa. Ele nos ensina também Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e expandeçam as nossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês estiverem aflitos, preocupados, sem entender muito bem a nossa filiação do nosso Pai Celestial e perguntarmos onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Flores Cardoso do livro Onde Está Deus? Eu vou colocar uma musicazinha de fundo de novo, que é um ID maior, de Pacho Cabel, para a gente encerrar com a poesia, está bom? Já pode até servir como prece para a gente, não pode? Pode ser? Então, vamos fazer como se fosse uma prece de louvor, de gratidão ao Pai Celestial. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais, que ele é? Responde às preces o materialista, a Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães gritando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pousa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima da aflita. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, prescindo Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus nos gestos da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais suprime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado, meus amigos. muito obrigado, pessoal.